E aí galera tudo tranquilo? Estou aqui com a pop 110 e essa popzinha eu vou instalar a partida. Essa popzinha ela tem 13.000 quadrados e o cliente optou por estar colocando uma partida elétrica. A partida elétrica fica melhor, né? Então eu estou aqui com o kit completo, já tem no mercado, você encontra no Mercado Livre, kits incompletos, aqui está o motor de partida, aqui o interruptor da partida. Fica tudo originalzinho, dois cabos A e B, botãozinho para ficar coisinha original, a placa da partida, aqui o magneto volante, porque a pop é pedal, ela não tem como adaptar, né? Colocar a placa da partida. Então já vem tudo pensado, tudo só no ponto da gente fazer a transformação. Então a única coisa que vai dar trabalho aqui é essa parte aqui pessoal, o motor de partida. Virei aqui a moto aqui pessoal, para tentar mostrar para vocês melhor a imagem. Estava falando aqui ó, lá dentro lá ó, esse buracozinho aqui ó, vamos ter que colocar o motor de partida aqui ó. Aí eu vou ter que colocar o buracozinho aqui ó, aí eu vou ter que colocar o buraco aqui, e esse buraco não é tão simples de fazer, e tá fazendo a força aqui nesse dois locais aqui ó, aqui e aqui. Vamos ter que colocar o buracozinho aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Então é um serviço um pouco complicado, mas que dá certo. Vamos lá então. Tchau. 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 E aí galera, já instalei o motor de partida. Vocês podem ver aí ó. Vou tentar mostrar para vocês aqui o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que fazer duas roscas, uma rosca 10 aqui, e outra rosca 10 aqui para o motor de partida estar entrando. E a outra coisa que você tem que fazer é perfurar a carcaça ó. Como vocês podem ver ó, já tá perfurado, o motor de partida já tá passando nela ó. Colocar uma colazinha, para evitar vazamento. E esse pinozinho aqui galera ó, foi obrigado a dar uma comida nele aqui na pedra do esmerio ó. Vocês podem ver a diferença dele aí ó. O que acontece? Ele vem assim ó, ele não entra aqui ó. Então você pode ou tá abrindo aqui, ou tá comendo aqui um pouco aqui no esmerio. Eu preferi optar por essa opção aqui que é mais fácil, mais prático ó. Entrou aqui ó, já era ó. Pronto. Beleza? Então já coloquei o magneto, não sei se pode tá vendo aí ó. Magneto novo, colar de partida. Coloquei os parafusos em tudinho aqui ó. Vem tudo no kit. Kit da partida elétrica. E aqui galera. Essa engrenagem aqui também ó. Você tem que dar uma rebaixada nela ó. Foi obrigado por comer no esmerio também ó. Beleza? Aqui ó. Você coloca aqui. Acachou bacana. Botou o pino. Pronto. Ó. Certinho. Beleza? Quebrou a junta. Quebrou a junta. Tá colocando a junta nova. E depois, daqui a instalação ó. Eu vou... Eu vou... Estar colocando a máquina no chassi ó. E aí depois eu vou mostrar pra vocês. Beleza? E aí galera. Popsinha finalizada. Popsinha finalizada. Tudo resolvido. Motor de partida instalado na máquina. Máquina dizendo no chassi da moto. Tudo parafusadinho. Tudo parafusadinho. Eu coloquei a descarga já. Tudo no ponto pessoal. É... Aqui pessoal. O detalhe. Da instalação. É que ela vem. A instalação do kit. Partida elétrica. Já vem. Perfeito. Viu. Só no ponto de encaixar. Não precisa. Fazer. Cortar fio. É... Fazer. Gambiar. Não. Não precisa fazer nada. De diferente. Na instalação da moto. A instalação da moto. Tá intacta. Perfeito. Aqui o relé de partida. Coloquei aqui ó. Esse local aqui. Você pode colocar no outro local. Que você achar melhor. Eu achei legal aqui. Simples. Aqui. Aí. Aqui ó. O resto do chicote. Que é a rodandozinha do acelerador. A carcaça. Com o botãozinha da partida. Aí pessoal. Aqui tem dois segredos aqui. Viu. Esse fio preto aqui ó. Ele tem que. Conectar no positivo. Do chicote da moto. Você pode tá desconectando aqui ó. Do stop de freio aqui ó. Você desconecta só o fio preto aqui. Isso do chicote da moto. Tá certo. Aí você vem com chicote. Com a afiação do kit motor. Conecta um aqui. Outro aqui. Pronto. Tá tudo certo. O outro segredo também é aqui pessoal. Aqui é o chicote. A afiação do kit motor. Tá certo. Aí você vai bem que no fio do neutro. Faz a mesma coisa. Que é pra fazer a ligação. Pra afia. Pro kit. De partida. O relé de partida dele. Ter contato com. Com o neutro da moto. Pra ele pregar. Pra ele funcionar junto com o neutro. Tá certo. Então já vem tudo pensado ó. Aí você pega aqui ó. Conecta aqui ó. Aí o outro fio. Pronto. Tudo certinho. Sem gambiar. Sem cortar fio. Nem nada. Tudo certinho. Tá certo. Aqui pessoal. Coloquei aqui ó. O fio da. A bateria. Vou até mostrar aqui. Pra vocês rapidinho. Só pra vocês verem. Como é que tá por dentro aí ó. Como não foi cortado nada. Não foi. Feito nenhuma. É. Gambiarra assim. Pra ficar. A força tá aí ó. Aqui tá o. Tem dois fios aqui. Aqui tá o fio. Do. Da. Instalação do kit motor. E embaixo. Tá o. 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 O conector. Que é o. Que já é o positivo da moto. Tá certo. Eu só unir os dois ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Que aqui tem dois juntos ó. Certo. Se você. Coloca a câmera assim. Aí ó. Tem um. Em cima. E outro embaixo. Perfeito. Tapa aqui. Pra não entrar poeira. Nem nada. Vou botar a tampazinha aqui. Da bateria ó. Muito simples. Só parafusar. Não tem segredo. Tá certo. Pessoal. Se inscrever aí. Dá o like. Dá essa força aí. Pra gente continuar. Postando conteúdos aí. Pra vocês. Beleza. Então pessoal. É isso. Aqui tá o chicotezinho. Coloquei uns enforca gato. Pra ficar melhor. Pra não ficar solto. Pra ficar. Pra unir na moto né. É. Tudo ok. Tudo certinho. Motor de partida no lugar. Lembrando que não precisa de aterramento motor de partida. Porque a partir do momento que o motor de partida conecta no. No. Na marca da moto. Ele já tá. Já tá dando terra. Tá certo. Então. Os fios do acelerador. Você pega. Não coloca por lá ó. Eles vem por aqui ó. Por aqui ó. E aqui desse lado esquerdo do pescoço do chassi da moto. Você troca essa posição por essa. Tá certo. Tá aqui ó. Você coloca pelo lado direito. Tá certo. Dá tudo certinho ó. Os mesmos cabos. Sem mudar os cabos ó. Perfeito. A única coisa que você tem que fazer. É isso ó. Ao invés de deixar essa. Uma polca em cima. Outra polca embaixo. Como é o normal. Esse cabo aqui. Que eu acho que é o ar. Você coloca as duas polcas embaixo. E aperta. Fica perfeito. Não folga. E fica aquela folgazinha que tem que ter ó. Ó. Tá certo. Então é isso aí pessoal. Vou botar a moto aqui. Pronto. Vocês verem. Ó. Tudo certinho. Perfeito. Não dá problema. É. Eu conheço o copo que já tá com mais de ano. Com o kit motor. Aliás. Com o kit partida. Muita deu problema. Até mesmo porque já vem tudo novo. Não é coisa usada. Se você pega de outra moto. Para adaptar. Não. Aqui é tudo novo. Tá certo. Então pessoal. É isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixe o like. Se inscreve no canal. Beleza. Até uma próxima aí. Valeu pessoal. Tchau.